Oi, gente! Tudo bem com vocês? Iniciando aqui mais um vlog, gente. Hoje eu vou trazer um vlog de produção com sobrinhas de barbantes. Olha só, consegui eliminar aqui alguns cones de barbante que eu tinha. Sobrinhas, né? Eram pequenas sobrinhas que eu fui aproveitando e colocando nessa peça que eu fiz e em uma outra peça que eu ainda estou fazendo, que eu não terminei por falta de sobrinha. Assim que tiver sobrinha, eu vou conseguir terminar assim como essa daqui eu fui. Fazendo, deixando ela aí, né? Até que agora eu consegui terminar de fazer essa peça que ficou muito linda, muito linda. E eu vou estar mostrando aqui pra vocês também. Primeiro, vou mostrar pra vocês essa peça que eu comecei a fazer ela com as sobrinhas de barbante. Então, já fui eliminando aqui, né? Usando nessa peça que eu terminei e colocando nessa peça aqui que ainda está por terminar. Como eu não tenho mais sobrinhas, ó, só tenho aquele preto ali e aquele verde, tá? É o que eu vou estar colocando aqui depois desse vermelho. Eu vou estar colocando aquele verde lá, que é uma sobrinha. Assim, conforme eu for tendo mais sobrinhas, eu já vou eliminando os cones e colocando aqui também. Esse tapete é bem vendável, gente. Eu sempre faço ele com sobrinhas de barbante, principalmente as sobrinhas bem pequenas, né? Onde dá aí pra fazer apenas duas carreiras. Geralmente, eu fazia esses tapetes com as sobras grandes, fazia quatro, cinco carreiras e ficava feio. Eu acho, assim, que colocar no máximo duas carreiras de cada cor fica mais bonita, entre uma e duas carreiras. Colocou mais de... Tá vendo aqui, ó, vou mostrar pra vocês, ok? Eu coloquei quatro carreiras, tá vendo que já ficou feio? Não deveria ter colocado essas quatro carreiras, poderia ter colocado aqui, cortado o barbante e já ter começado com outra cor. Tinha ficado bem bonito. Aqui ficou parecendo uma peça encaixada ali, né? Então, gente, minha outra peça já está aqui e eu vou estar mostrando pra vocês, gente, porque ficou muito bonito. E foi feito somente com sobrinhas de barbante. Dobrei ela aqui, gente, pra vocês estarem vendo melhor aqui as composições de cores. Eu fiz a base todinha na cor preto, lembrando, gente, que a videoaula dessa bolsa eu já tenho lá no meu canal Simone Silva Crochê. Se você ainda não conferiu, vai lá conferir. Vou estar deixando o link da videoaula aqui na descrição pra vocês, tá indo lá conferir, caso vocês queiram fazer uma bolsa assim. Eu fiz já uma bem colorida também, né, com sobrinhas de barbante, já trouxe aqui pra vocês. E essa aqui eu demorei fazer porque eu fui, foi sobrando as linhas, eu fui colocando, foi sobrando, eu fui colocando. E aí, não tinha mais sobrinhas de barbante quando chegou nesse verde aqui, né? E aí, eu fui esperar sobrar mais barbante pra eu estar colocando aqui e tá finalizando a bolsa. Eu queria finalizar aqui com a cor preto, né? Daí, eu usei, ó, sobrinhas de lilás, verde, esse verde, se eu não me engano, é o verde abacate, bege, marrom, amarelo, azul, azul, se eu não me engano, é o petróleo, verde bandeira, laranja, vermelho e finalizei aqui com o preto, que foi a mesma cor que eu fiz a base, né? O preto, gente, pega muita pluma, tá vendo? Muita pluma, eu passei a mão aqui pra tirar as pluminhas e mesmo assim ainda tem muitas plumas. Eu fiz aqui um total de 19 carreiras, ó, fiz aqui 18 até no vermelho e depois eu fiz mais uma na cor preto e fiz o acabamento aqui com a linha preta, gente. Eu acho que ficou bem bonito essa bolsa, olha só, vou tá pegando aqui a minha fita métrica e tá medindo pra vocês. Então, gente, peguei aqui a minha fita e colocando ela aqui bem na pontinha, ó, até aqui a outra pontinha, ficou com 34 centímetros de comprimento, não tô medindo com a alça. E aqui, ó, eu vou ter que abrir ela, porque ela tá bem dobradinha, eu vou abrir aqui e vou medir. Então, gente, eu abri a bolsa aqui, ó, e de largura ela tem 41 centímetros. Então, é uma bolsa grande, né? Compensa aí tá fazendo tanto com sobrinhas de barbante ou até mesmo aí de uma cor só, eu acho que compensa fazer. Eu vendi já dessas bolsas e agora, gente, vou tá pesando aqui pra vocês. É um jeito aí também de tá economizando, de tá economizando não, né, de tá usando as sobrinhas de barbante que a gente tem. Às vezes não quer fazer um tapete assim, né? Eu gosto bastante de fazer esses tapetes, ó, gosto mesmo. É uma peça que vende bem rápido, eu vou contar depois aqui quantas carreiras que tem. Qualquer coisa eu até finalizo ali com aquele verde, né? Porque eu também não faço ele muito grande e nem muito pequeno, gente. É um tamanho aí de uns 70 centímetros, 60 e poucos centímetros. Não pode ficar também muito pequeno, porque senão os clientes não gostam, né? A maioria das pessoas gosta de tapetes maiores. Quanto maior, mais vendável. Mas quanto maior, mais caro, né? Que gasta mais barbante. Olha só, 417 gramas de barbante que eu gastei pra tá fazendo. Demorei muitos dias, aliás, demorei meses pra tá confeccionando essa peça. Mas por causa disso, né? Eu fui esperando aí ter sobrinhas de barbante pra poder tá confeccionando ela. Quem tem muitas encomendas ou então faz bastante produção, tem bastante sobrinhas. É só pegar e ir colocando que vai ficar lindo. Dá pra fazer uma composição de cores também bem bonita. E é isso, gente. Foi um vlog super rápido. O valor que eu vendo essa peça é de 60 reais, tá? E depois eu vou tá levando ela pra feira. Na próxima feira eu vou tá mostrando pra vocês ela lá penduradinha. Eu ainda tenho aquela bolsa ali verde, ó. Deixa eu focar aqui. Aquela bolsa verde ali, ainda tem um ela. Não consegui vender. Vamos ver qual vai ser mais rápido pra vender, né? Aquela verde ou essa aqui toda colorida, gente. Então, deixem aqui nos comentários o que você achou. Vou deixar aqui no link da descrição. Aliás, vou deixar aqui na descrição o link da videoaula pra você estar fazendo também. E daí, quando esse tapete aqui estiver prontinho, eu vou tá vindo mostrar pra vocês como que ele ficou. Então, é isso, gente. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau.